Estou testando aqui a primeira vez o gravadorzinho e vou te mostrar como é que está a paradinha. Por enquanto eu estou chamando de My NSA, coisa assim, não sei ainda. Mas a ideia é que cada vez que você recarrega, ele recarrega as figuras diferentes. Aqui para fazer esses painéis. Você pode mexer aqui com essas paradas. Esses dados não estão ainda dançando junto com a música, mas já está tudo pronto. As classes estão todas juntas, eles conversam, as formas de ligar, tanto com o rate das imagens quanto do áudio. O áudio é muito mais amostras por segundo. Acho que 10 mil a mais, né? Uma escala dos 10 mil a mais. Então ele carrega aqui uma geral dos dados que tem, né? E aqui se você pôr o net, por exemplo, se você pôr uma rede, né? Ele também busca os dados daquela rede, né? Que ele pega do Data World. Está pronto já para ele não fazer besteira do tipo, ficar puxando uma coisa que ele já puxou antes. Ele mantém no servidor as redes, né? E beleza. Não tem por que não manter, pelo menos por enquanto, porque fica muito mais rápido, né? Não é tanto dado assim. O problema é que você tem vários servidores conversando aí e não demora tanto. Mas eu prefiro não abusar do Data World, porque eles liberaram uma cota, né? Aí a outra página não é para carregar uma rede, nem o geral do que a gente tem, né? É para fazer uma busca mesmo, né? Você dá um search, provavelmente alguma coisa assim. E aí o que vier aqui ou o que vier de query string, né? De dados ali. Ele vai manter aqui uma... Vai fazer uma busca do nome em todos os dados e plotar. Então isso aqui está pronto para fazer o layout, para sincronizar o áudio com as coisas. Isso aqui é um molde, né? Eu estou fazendo arquitetura. É uma terceira ou quarta reescrita que eu estou fazendo nesse negócio. E agora eu estou chegando no ponto em que está começando a ficar mais interessante de novo. De que dá para brincar bem, dá para fazer bastante coisa. Isso aqui é só uma skin, né? Essa skin dá para mudar bastante, né? Não precisa ser desse jeito, não precisa ter foto de ET, por exemplo. Isso aqui é um tema, né? Que eu quis fazer para brincar. Com essas figurinhas, com esse negócio aqui eu não preciso. Isso aqui são widgets para mexer, né? A outra aqui você pode também aumentar o BPM, mudar o time signature, o swing, né? Enfim, você pode fazer umas partes de coisas. Por enquanto está só assim, não está sincronizado e tal, mas os moldes estão prontos, né? São classes em JavaScript mesmo, que carregam no Meteor e usam o Pixie e o Tony JS, né? Aí é isso, eu estou focado nisso. Vamos ver o que consigo fazer de hoje para amanhã ou até sábado, que você vai dar uma olhadinha, talvez. Um abração, Ricardão. Valeu aí dos toques todos.